No Piaçabau, tudo era um improviso. Caia prepara o café da manhã da nossa equipe. Açaí colhido do pé, preparado ali mesmo. Café da manhã, no meio da floresta. Hoje, vamos até um outro acampamento, a 20 minutos de barco daqui. Já veio televisão aqui, não? Aqui nunca veio, né? A gente está navegando por um igapó, que é um caminho ainda mais estreito, que durante o verão fica completamente seco. Por isso até que a gente já mudou o motor do barco, colocou um motor menor, que é o que a gente chama o motor da rabetinha. Mesmo com anos de experiência, Caia se perde. Aqui os caminhos são muito parecidos. Mesmo quem conhece a região se perde. Conheço o Rocha e o Garafé, mas aqui ainda não vem. Na selva, o tempo de viagem nunca é o programado. Encontramos o caminho. Carlinhos e Rosivaldo se preparam para o trabalho. A dupla sai à procura de palmeiras bonitas, com fibras longas. Tem jeito de cabelo de mulher, como eles dizem por aqui. Ele vai utilizar esse tronco, mas o barulho todo que ele fez é para espantar uma onça se tiver aqui por perto. Carlinhos se equilibra sobre o tronco e golpeia as fibras antes de começar o corte. Isso é a batição, que vocês chamam? É. Que tipo de bicho pode ter aí? Tem lacral, aranha, cobra. Geralmente você faz quantas palmeiras por dia? Mas desse tipo aqui o cara corta 20. Trabalho, né? Ele penteia os longos cabelos da palmeira. Por que você penteia? É para fumar aqui a fibra. Ela solta o que tiver de fibra ruim. A dupla trabalha sem parar. Quantas árvores, eu esqueço, querem cortar? Dez. Dez palmeiras, cinco para cada um. Cinco para cada um. Isso dá quanto em quilo? Cada um. 20 e pouco, 30 quilos. 30 quilos? Uhum. Isso em dinheiro? Se for penteado, dá 90 reais. Calinhos corta o galho de uma palmeira e improvisa um equipamento chamado peconha para chegar ao topo das árvores. Essa é a peconha? Essa aqui é a peconha. Bota aqui. Sobe com esforço e habilidade. Puxa a fibra até o chão. Para cortar a fibra da piaçaba, não é necessário só ter um facão na mão. É preciso ter um conhecimento tradicional sobre a região, sobre as técnicas de corte, as técnicas corporais. Conhecimento vem das tribos indígenas. Daqui chamam de gigante, chamam de bugi. Nesse município de Barcelos, piaçabeiros são indígenas. Existem piaçabeiros que são baréis, tucano, dessana, piratapu, irapasso. A fibra cortada por Carlinhos e Rosivaldo vai se acumulando no chão. No meio dela, surgem os insetos. Isso aqui o pessoal chama de Rafael. Eles me explicaram que ele dá uma ferroada dolorida. Ele machuca quando ele pega na pele porque ele tem uns esporões aqui nas patas. O Rosivaldo só tem 18 anos. Mas a experiência é de piaçabeiro antigo. Passou a infância e a adolescência dentro do piaçabal. E só continua por necessidade. Há quanto tempo que você trabalha com piaçaba? Desde 12 anos de idade. Por que você trabalha com piaçaba? Porque não tem outro ramo de trabalho aí na nossa cidade. Só se for piaçaba mesmo. Você chegou a estudar, não? Cheguei. Estudou até que ano? Até sexta série. Rosivaldo nunca teve um celular. Computador? Já mexeu no computador? Nem. O que você mais sente falta? Sinto falta? Jogar bola por aí, tomar banho. Brincar. Ir pra festa. Na cidade. Ele carrega no corpo as marcas do isolamento na floresta. Esse buraco é uma picada de cobra? É. Aqui criou um tomô. Ela mordeu bem aqui. Criou um tomô aqui. Aí minha perna ia apodrecendo. Eles disseram que iam torar. Iam cortar a perna? É. Muito sacrifício pra pouco retorno. Você acha que o valor que é pago pro piaçabeiro, pelo trabalho dele, é justo? É muito trabalho e é pouco lucro pra nós. Porque eles pagam muito pouco a produção do cara. Rosivaldo sonha em aposentar o facão e entrar no exército. Eu sonho de entrar no quartel. Agora eu vou tentar. Virar soldado? É. Você já se alistou? Já. Por que você quer entrar no quartel? Eu acho bacana. E é uma forma de ter uma vida diferente também. É. Por enquanto, a única opção de Rosivaldo é marchar de volta para o campamento. Ele e Carlinhos se revezam no transporte das fibras. Em média, um fardo desse pesa 40 quilos. Ao chegar no acampamento, ainda tem muito trabalho pela frente. A piaçabe é jogada na água pra que fique mais pesado. Ela aumenta muito de peso, né? Porque tá dando quase 100 quilos aqui. Depois de molhada, a fibra é penteada. E passada nessas estacas de madeira pra que só restem os fios mais fortes. A perda é muito grande também, né, Carlinhos? É. Quanto você perde, mais ou menos? Tem ideia? Rapaz, quase meia por meia. Como? Fazer meia por meia. Metade do que você tira, você perde. Após passar pelo pente, a piaçada é cortada cuidadosamente. Precisa ficar com 40 centímetros. Aqui você já penteou tudo, né? É, eu pentei só um pouco aqui. Ah, tá. Então, é amarrada. Forma que os piaçabeiros chamam de tora. As batidas são pra que as fibras fiquem bem compactas. Osivaldo amarra firme. Passa várias fitas em volta da piaçada. E usa o pé pra que tudo fique muito justo. As pontas das fibras são aparadas com o facão. Por que você tá aparando ela de novo? Ela fica no comprimento certo. A tora é, mais uma vez, envolvida em fita. E, finalmente, a piaçabe está pronta. 43 quilos. Isso você consegue trocar por qual mercadoria? Quanto de mercadoria? Na verdade, comprar uns 5 quilos de açúcar, 3 pacotes de café, 2 de leite. Em dinheiro isso dá quanto, mais ou menos? 80. Você acha que o preço que pagam pra vocês é justo? Pode, mas... Acho que é muito pouco, eu acho, né? Pelo trabalho que a gente tem aqui. É o que tem pra fazer. É. O trabalho termina. É quando um outro parceiro de Carlinhos chega com a refeição do dia. Essa foi a caça de hoje? É. A esposa de Carlinhos, Maria Andreia, começa a preparar o animal. A caça segue direto pra panela. A rotina do casal de piaçabeiros é bem definida. Enquanto Carlinhos retira a piaçaba, Maria Andreia prepara a comida e cuida dos dois filhos. Há um ano, eram três. Ele morreu afogado. É difícil pra mim lembrar o que ia acontecer. Eu vendo meu filho se afogar, eu sem poder fazer nada. Menino, de sete anos, caiu do barco pilotado pela mãe. Ele tava aprendendo a dirigir rabeta quando ele caiu na água e a camisa dele rolou no eixo do motor e não tinha como eu tirar ele de lá. Ele tava preso e era fundo, né? O trauma reforçou um desejo de muito tempo. Carlinhos fez o que podia pra dar ao filho um enterro digno. Eu peguei a Rema ainda. Entendi. Aí levou até a cidade. Viajei o resto do dia, a noite. 9 horas eu cheguei lá em Baçã. Carlos, Maria Andreia, Luciane, Alisson. Uma família que luta todos os dias para sobreviver na selva. No fim da tarde, voltamos ao nosso acampamento. E conhecemos Francisco. Ô Francisco, você tá sozinho com as quatro crianças na selva? Tô. Por quê? Porque a mulher se separou de mim e decidiu ir embora. Aí o que eu posso fazer? Eu tive que ficar com ele, né? Tchau, tchau.